Veja Domingo no Manga Larga Marchador TV. A chegada dos 1.800 animais ao Parque da Gameleira em Belo Horizonte para a 35ª Exposição Nacional. Os julgamentos mais importantes do ano na raça já começaram e você vai conhecer os primeiros campeões. O quadro Curiosidades explica os cuidados na pista para receber os melhores animais do país. Marchadores pela Vida. Crianças beneficiadas pelo projeto social da ABCC-MM plantam o bem no palco principal do marchador. E as disputas quentes nos últimos eventos que classificaram animais para a 35ª Nacional. Não perca! MMTV neste domingo, meia hora mais tarde, 7h30 da noite, aqui no Canal Rural. Eu espero você!